Da estrada para o off-road, tecnologia inovadora agora em uma picape, airbags laterais e de cortina disponíveis para a versão limitada, piloto automático, designer criado para um consumo de combustível mais eficiente, conexão Bluetooth e entrada USB, capacidade off-road além do que você esperava, novo chassi extremamente resistente, controle eletrônico de estabilidade ESP com 7 funções e controle de extração, diferencial traseiro blocante LRD, sistema anticapotamento, 1 milhão de quilômetros rodados em testes de durabilidade por diversos lugares do mundo, 21 porto-objetos mais dois compartimentos embaixo do assento traseiro, protetor de caçamba com tomada 12 volts, Ranger VS, o mundo.